Olha, a dona de uma gráfica fez um serviço para um cliente que não pagou. Quando tentou desfazer o negócio, foi ameaçada de morte. Tem reportagem, veja. A Carla é dona desta gráfica e há cinco anos trabalha ajudando a realizar sonhos. Mas há cerca de uma semana, a vida dela se transformou em um pesadelo. Está sendo bem conturbados, medo. Tenho dormido amedrontada, trabalhando amedrontada, está sendo muito difícil. Os problemas começaram quando uma cliente pediu a confecção de materiais para uma festa. Depois de tudo pronto, a mulher alegou que o trabalho estava no tamanho errado. Carla afirma que procurou a mulher para fazer o estorno de R$ 120 e pegar o material de volta, que não foi devolvido. O motoboy chegou até o local, que é uma comunidade, para fazer o estorno dela e pegar o material. Ela veio com uma sacola na mão, automaticamente o motoboy pensou que fosse a devolução do material. Aí fez o estorno para ela, quando fez o estorno para ela, ela não entregou o material. Simplesmente saiu gritando, falando que o material estava na festa, em uma festa, e que ela não iria devolver. A lojista conta que fez diversas cobranças na rede social da cliente sem nenhum retorno. Além do prejuízo financeiro, Carla também começou a enfrentar outro problema. Supostos parentes da mulher publicaram imagens de Carla em diversas redes sociais, afirmando que a lojista era ladra, informante de policiais e até assassina de crianças. A situação ficou ainda pior quando Carla começou a receber ameaças de morte, através de um aplicativo de conversas. A Carla procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra a mulher. Mesmo assim, a lojista ainda teme pela vida dela e dos outros funcionários. Ontem, meu telefone não parava de tocar, clientes mandando mensagem querendo retirar material na loja, clientes querendo mandar Uber para retirada de material e eu simplesmente com medo, ontem não pudemos ficar na loja.